Olá Itaipuassu, um bom dia a todos. Estamos aqui na praia para passar alguns informativos para vocês. O mar hoje se encontra com ondas de um metro na série, corrente de retorno muito forte, como vocês podem observar no vídeo. Gostaria de recomendar a todos vocês, visitantes e moradores, que evitem molhar os pés hoje, porque dessa forma vocês estarão se expondo ao risco. Vamos contemplar a natureza de forma segura. Respeitem a sinalização dos guarda-vidas, procurem ficar próximo aos guarda-vidas. Com essas medidas nós vamos evitar o afogamento em nossa região. Desejo a todos uma feliz Páscoa. Legenda Adriana Zanotto